RENAU DUSTER OROC Lá é mais que cabe. Bora aqui, ó. Bora trazer. Coloca um outro aqui, ó. Vai trazer. Pode trazer, que cabe muito aí. Bora! Bora! Pode vir. Vem! Vem mais, vem mais. Mais um pouco. Eu tô de férias, pô. Renault Duster Oroch. A picape que chama trabalho. Então vamos lá mettre, ó. Todo startup está entre.